Voltando aqui, que deu memória cheia no celular, voltando aqui, como tu ia explicando, André? Pois é, então, eu introduzi essa nova linha aí, Hazard, né, que é uma linha nova também que chegou no Brasil há pouco tempo, tô trabalhando em cima dos Exotic Bulls Merlins, eu tenho alguns cães BAP, da linha Bapeline, então assim, a gente tem algumas linhas de sangue diferentes, dá pra fazer um bom trabalho, e usando padreadores de fora, pra ir complementando e dando sequência aos nossos projetos, pra sempre tentar estar evoluindo a raça e poder contribuir aí com a sinofilia no geral e poder estar somando aí no nosso estado, né, poder estar contribuindo aí, sempre tentando fazer o melhor pra evolução da raça aqui no estado do Acre. Hoje, hoje a gente sabe que o primeiro canil, hoje a trabalhar, a entrar nesse projeto que é nível Brasil, né, que é a coloração Merlin, e hoje o canil, teu canil, o pneu, foi o primeiro canil a entrar de cabeça nesse projeto aí, que todos os criadores nível Brasil estão entrando, nível mundial, né, que é a coloração Merlin. É, pra você, quando produzir a saniada Merlin, que veio seis filhotes Merlin, né, contem um pouquinho dessa, dessa novidade aí do, do primeiro canil do estado do Acre a produzir os primeiros filhotes Merlin. Cadu, é, os Merlin, é, há algum tempo chegaram, vamos dizer que mundialmente, chegaram impactando, né, pra dar um up na raça American Bulley, e, no Brasil não foi diferente. Então, assim, hein, querendo ou não, mas a gente no Acre, a gente, é, fica mais, um pouquinho mais longe. Então, é, é, pra nós, é, é uma novidade ainda maior. E, comecei a estudar essa linha de sangue, essa linha de coloração, e, pensei, tava fazendo um estudo pra trazer um cão de fora nessa pelagem, né, que é a com Merlin, e... É, é, vi um cão de um amigo, que é um, um, um Bulldog francês, e, daí pra cá, eu comecei a estudar, né, é, a compatibilidade de alguma cadela minha pra fazer esse cruzamento, pra, é, pra ter um êxito dentro desse cruzamento. Então, eu escolhi a cadela, a Cacau, é uma cadela que é segunda geração nossa, uma cadela tricolor blue, é, tricolor blue, ela é filha do Saladino, com a, com a Rana, e, procurei o nosso amigo, Cortez, que é dono do, do Diogo, e realizei a cruz. É, é, a cruz é chamada Exotic Bull, é uma cruz de Bulldog francês, com American Bully, ela é uma American Bully exótica, ela é uma cadela bem exótica, e, assim, os resultados foram bem legais, cara, eu, tô muito satisfeito com os resultados, e, assim, a galera também tá gostando, né, vou já mostrar algum cão pra, um cão deceniada pra vocês, e, assim, foi, foi muito gratificante poder ter tirado a deceniada, e o resultado foi, tá sendo bem legal. Que bom aí, galera, já já vocês vão tá vendo os cães, e aqui, também ele vai tá mostrando dois cães micro, é, queria que tu falasse um pouco desses cães que a gente vai mostrar aqui, que a gente vai mostrar os Merle, o Merle, e depois a gente vai tá mostrando dois, dois cães American Bully, é, micro, que são os cães bem bonitos e bem pequenos mesmo. Pois é, esses dois cães aí, American Bully, é, o que eu tava falando um pouco atrás, é, é, eles são filhos do, do, do tanque, uma linha Hazard, é, eles estão com oito meses, e, assim, foi um projeto que a gente também tava estudando em cima dessa, dessa linha de sangue, e tivemos bons, bom êxito, né, nessa cruza, que a gente segurou o, o, o Peniel Ciro, e a, cadela Peniel, é, Cing, o Ciro é um, um, um micro Bully, é, Lilac, é um cachorro bem pequeno, a última vez que eu medi ele tava dando 27 centímetros, e a Cing, é uma, tricolor Lilac, uma cadelinha bem bacana também aí, que agora, pros, pros projetos de 2021, acredito que a gente vai, vai dar uma, uma boa sequência aí, é, dentro dessa linha Mico, que, que é um projeto nosso aí, e estamos agora, em 2021, é, trabalhando em cima disso, não só, é, os cães Micros, mas a coloração também, né, essa coloração aí, tricolor, esses cães Lilac, mais sólidos, né, porque o tanque vem trazendo essa pelagem mais, é, te dando, características de cor mais sólidas, e, vem, vamos, é, passando isso pras gerações futuras, é um trabalho aí, que Deus abençoe a gente aí, mas vai ser um trabalho bem legal, e, é isso aí galera. Beleza galera, vou tá, vou tá mostrando os cães agora dele, espero mostrar também o Turbo, que é um cachorro que eu já vi de perto, cachorro é, é bruto, e o cachorro tá mandando muito, manda cor, manda estrutura, e já já vocês estão vendo aqui os Micros. Beleza galera, vou tá colocando o número do, do André aqui embaixo, se vocês quiserem filhote de procedência, cachorro, é, 100%, American Bully, tanto exótico, como micro, é, vocês podem estar falando com ele aí, beleza, e, quem não se inscreveu, se inscreve, mete o like, comenta aí embaixo, e agora vocês vão ficar com os filhotezão aqui. Ele chegou atrasado, ali ó galera, o grande Merle aí ó, produção show aí, os micro aqui ó, tem oito meses, tanto essa, essa trilila aqui, que ele tava falando dela ó, a churrinha bem, bem naniquinha véi, acho que não, um palmo meu, o macho aqui também ó, a coloração deles são bem, são cães bem, bem doces, quem gosta de cão de, de companhia, tem um diferencial em casa, é só aguardar aqui, já já, vai ter filhotes deles aí ó, o Merlezão aí, que é, que é novidade no Acre, cara, agora esses, esses micro aqui é, é de se impressionar, cães de oito meses, estão bem, bem nanicozinho, bem, bem show aí, quem curte os American Bully. A Merlezinha dá quantos meses anda? Tá com três e meio, tá indo com quatro meses. Olha a cachorrinha aí, de três meses e meio ó, e os micro aí de oito meses. Qual é a coloração dele? Cri Black Merlez. Cri Black Merlez aí ó. Já já vai tá produzindo aí também, vocês podem tá seguindo aí o canal, se ele tiver Instagram, Facebook, eu vou tá colocando aí embaixo galera, pra vocês seguir, seguir o trabalho aí do André, ficar de olho nas ninhadas aí, aqui, nasceu ninhada aqui, não dá muito tempo não, sobra nem pra quem quer. Que aqui, que nega, que a pegada é louca. Valeu galera, vou conversar de mostrar o turbo, segue aí os filhotão aí e os micro aí ó, show de bola. Tchau. Tchau.